Olá, eu sou o Carlos, e eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução, e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o Vivendo de CS. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Vivendo de CS pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao Vivendo de CS me ajudou a conhecer a profissão que mais cresce no mercado digital. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer realizar seus maiores sonhos do conforto do seu quarto. Escolhendo a área que mais se identifica. E podendo começar hoje mesmo. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como ganhar dinheiro pela internet. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja ganhar dinheiro produzindo conteúdo de CS, mostrando o rosto ou não. Trabalhar com as áreas mais rentáveis do mercado digital. E faturar diretamente do seu quarto. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Vivendo de CS. O Vivendo de CS não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do Vivendo de CS. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Ou eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Vivendo de CS. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Vivendo de CS. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compra agora. Garanta o seu e não perca.